Olá, meu nome é Matheus, sou estudante de Engenharia de Computação na Unicamp, atualmente cursando o sétimo semestre. E coautor do artigo Integração de Sensores de Baixo Nível com o TensorBoard. Olá, meu nome é Júlio, eu faço Engenharia de Computação na Unicamp, estou no meu quinto ano e sou coautor do artigo junto com o Matheus. Nós vivemos como orientadores os professores Lucas Wanner e Sandro Rico, todos associados à Universidade Estadual de Campinas. E membros do laboratório OpenPower at Unicamp. E qual é a nossa proposta? É a criação de um plugin para perfilamento de dissipação de potência para tarefas de aprendizado de máquina baseado em sensores IPMI de baixo nível. Em que ele é integrado, é o plugin, com o TensorBoard e demonstrado com a máquina IBM Power. Ou seja, ele obtém dados de dissipação de potência durante a execução de modelos de Machine Learning. E faz um plot desse gráfico justamente para verificação e perfilamento da execução e do treinamento desse modelo. Vamos nos familiarizar aqui com os termos usados no projeto. O que é o TensorFlow? É um API de Machine Learning para Python, que foi criado pela Google e é um dos mais populares atualmente. E o TensorBoard é um kit de ferramentas de visualização para modelos criados com o TensorFlow. Enquanto o TensorFlow Profiler é um plugin de perfilamento de modelos criados com o TensorFlow, e utilizado no TensorBoard. E por fim nós temos o IPMI, que é uma interface implementada no hardware da placa-mãe, que disponibiliza diversos sensores de status da máquina. E qual é a nossa motivação? A primeira é a preocupação com o consumo computacional e energético, principalmente em energia energética, por parte de sistemas de aprendizado de máquina. E a existência de perfiladores de alto nível, como o TensorFlow Profiler, e a existência de sensores em hardware, tal como sensores de IPMI. Mas a falta de integração entre esses dois níveis, ou seja, existem os perfiladores, como o TensorFlow Profiler, existe o sensor em hardware, mas não existe a integração entre eles, que é justamente o que nós propomos a resolver. Na parte da coleta de sensores, dos dados de sensores, nós utilizamos, como foi dito, o IPMI. A listagem de todos os sensores disponíveis pelo IPMI foi feita utilizando o IPMI-Tool, que é um software disponibilizado para Linux, com o comando sudoipmi2-sensor-list. E obtendo o sensor que nós queríamos, que era o total power, que é o sensor de dissipação de potência total, a obtenção do valor registrado nele, naquele instante, é o sudoipmi2-sensor-get-total-power. E quando esse comando é executado, é dado uma saída no terminal, e essa saída é feita um parsing com Python nela, e armazenada essa saída num banco de dados SQL, para que nós possamos, lá no plugin, fazer um tratamento melhor desses dados. O IPMI é utilizado não somente para a obtenção de sensores, mas principalmente para controle de servidores, ou seja, é possível ligar e desligar máquinas, por exemplo, utilizando a interface IPMI, e isso desligar e ligar sem necessariamente você estar fisicamente presente lá do lado da máquina. É possível ser feito isso remotamente. Como é que funciona o plugin do TensorBoard, para o TensorBoard? Ele basicamente tem um front-end, que é o que o usuário vê no dashboard do TensorBoard. Ele tem um back-end, que é a implementação do plugin. Existe um arquivo de summary, que é a comunicação associada ao usuário para o plugin. E nós criamos uma biblioteca chamada libipmi.py, que é uma biblioteca em Python criada no projeto para facilitar a leitura e parsing de sensores do IPMI. Então nós temos aqui basicamente uma arquitetura um pouco grossa de como funciona o plugin. Do lado esquerdo nós temos o script, que teoricamente seria usado pelo usuário, quem vai rodar, quem vai manter o modelo. E à direita nós temos a arquitetura do plugin PowerBoard. Então a primeira coisa é que o nosso projeto, ele está disponível para teste, vou deixar ele na referência 4, e ele pode ser instalado pelo pipcommand, pipstyle powerboard. E atualmente a gente está fazendo uma investigação para obtenção de dados de potência dissipada com a granularidade mais fina do IPMI. Só para vocês terem uma noção, o IPMI obtém esses dados em milissegundos. E para isso a gente está investigando sobre o PAP. Então nos próximos slides eu vou mostrar como é a ferramenta PowerBoard, vou dar alguns insights e como fazer algumas análises, em conjunto com o TraceViewer. Então, primeiramente, os pré-requisitos para a gente realizar o experimento. Então precisa estar na arquitetura Power, instalar o PMI Tools, instalar o TensorFlow Profiler, além de instalar o TensorFlow e o TensorFlow. Então, sobre o nosso experimento agora, a gente vai usar a rede neural convolacional, CNN, que ele vai estar disponível na referência número 3. E também, na referência número 1, eu vou deixar que ele vai estar disponível na referência número 1, como outras análises que a gente vai mostrar aqui. Então, essa rede neural, ela usa o dataset SciPAR10, ela conta em 60 mil imagens, de tamanho 32x32, elas são coloridas as imagens. E temos 10 classes nesse dataset, sendo que temos 6 mil imagens por classe. Desculpa o barulho. Continuando, para o treinamento, a gente vai usar o número de epochs de 2, 2 epochs, e Batside 64. Então, esse aqui é o resumo do nosso modelo, então, modelo sequencial, e essas aqui são as camadas que são usadas para o treinamento. Pode ver que a gente está usando a câmera convolacional. Então, esse aqui é o layout do nosso plugin, para mostrar um gráfico. No eixo Y, mostra o consumo de potência, ou potência dissipada. E no eixo X, mostra o tempo que ele obteve a aquisição desse dado. E agora, eu vou mostrar o layout do TraceViewer, que ele está dentro do profiler, que é o profiler do TensorFlow, e esse é o overview do plugin. Então, no eixo X, a gente tem o tempo, e no eixo Y, a gente tem a função que está sendo executada naquele momento. Para nos auxiliar, a gente vai usar o TraceContext. Então, você clicando no TraceContext, e só uma coisa que auxilia a você andar pelo gráfico, os shortcuts, que o W dá o zoom in, o S dá o zoom out, o D anda para a direita, e o A anda pela esquerda. Então, clicando no TraceContext, ele vai mostrar o tempo, que começou a ser executada aquela função, a duração, e aqui os argumentos. Como a gente está na fase de treinamento, como é visto aqui, então a gente tem a primeira imagem, que é o grupo ID, o batch size que a gente colocou, e a hipótese que ele se encontra. Então, se você ir clicando nos próximos TraceContext, ele vai incrementando o grupo ID, e quando chegar no total de imagens que foram ser treinadas, ele vai incrementar na hipótese. Então, a gente tirou aqui, esse primeiro bloco, é a hipótese 0, e aqui é a hipótese 1. E a partir disso, dá para você saber em qual hipótese você está, e em qual parte do treinamento você também se encontra. Então, agora a gente vai usar, sabendo disso, a gente vai usar a PowerBoard, para mostrar a potência que está sendo consumida em cada tempo. Então, a gente vai analisar agora aqui, o nosso gráfico, a gente vê que a gente tem esse pico de potência consumida, ou potência dissipada. Então, você tem esse intervalo entre o tempo 27 e 28 segundos, então nesse segundo você tem esse pico. Agora a gente volta para o TraceContext, e tenta achar esse tempo. Então, eu delimitei nessas duas barrinhas, e o que se encontra nesse pico. Então, a partir disso, você consegue fazer alguma análise sobre o que está acontecendo no nosso modelo, para depurar ele. Por exemplo, poderia, fazendo algumas contas matriciais, nessa parte aqui do TF Compute, você tem que dar o zoom para enxergar o que está acontecendo de fato. Mas só para ilustrar, aqui poderia estar acontecendo uma conta matricial, e se poderia, a partir disso, determinar que essa conta matricial poderia estar gastando muita potência. Ou se não, nesse caso a gente não está usando GPU, mas se estivesse usando GPU, mostraria a GPU aqui em cima também, e mostraria o que está acontecendo na GPU. Por exemplo, uma das coisas que eles falam no TensorFlow, é que a GPU tem que estar sempre ligada, caso você tenha. E isso vai acelerar o nosso treinagem do nosso modelo. Então, por exemplo, outra análise que pode ser feita, é entender essa primeira parte aqui, da energia consumida, e ver, por exemplo, em qual intervalo de tempo está o nosso primeiro treinamento. Então, voltando aqui, se você viu que o nosso treinamento dura 22 segundos, mais ou menos, então, você tem essa primeira parte do gráfico, ele representa o primeiro treinamento. E essa segunda parte, à direita, mostra a segunda parte do treinamento. Então, você tem esse pico na segunda parte do treinamento. E você vê que esse pico é igual a esse pico, porém, ele ainda está no início do treinamento, né? Porque esse pico só é atingido no tempo de 15 segundos. Descendo aqui, 15 segundos, vai estar mais ou menos nessa faixa aqui. Então, ele está no treinamento zero. Então, é isso. Eu só estou elucidando algumas análises que são possíveis de ser feitas. E, como a nossa ferramenta ainda está no desenvolvimento, ainda a gente não chegou em conclusões para otimizar, tanto a parte do treinamento de inteligência artificial, como a parte da arquitetura, mesmo da arquitetura Power. E esse é o nosso foco. E eu acho que é isso que a gente tem para apresentar. Aqui vai estar o nosso contato, o meu e-mail, o e-mail do Matheus. E obrigado pela atenção. E, por fim, eu vou deixar a referência. Muito obrigado a todos.